Ai que delícia! Sejam bem-vindos! Boa tarde Brasil! Este é o muito mais. E por que muito mais? Porque aqui não tem só eu não, aqui tem muita gente. Então você que está em casa, se prepare, porque o programa só está começando. Nós temos a semana inteira para ficar juntos. Na verdade eu gostaria que você fizesse nesse programa a extensão da sua casa. Esse seria meu sonho, porque aqui você vai se informar, mas acima de tudo você vai se divertir. Adoro! Isso que a gente está aqui, adoro, adoro também. Nós sabemos tudo o que está acontecendo, claro, no mundo dos famosos. E isso todo mundo gosta. Eu tenho consultores que são tão bem informados que eu tenho até medo. Tenho medo, trouxe máscara para me esconder. Depois vocês vão ver, vou começar apresentando a Baiana, Rita Batista! Boa tarde! Todos os santos encantos e acedro, Adriana Galiceu! Boa tarde, boa tarde Brasil! Criatura, eu sou Rita Batista, sempre querendo saber quem você é. Adoro! Chique a Rita, né? Defensora! Opa, quase queima sutiã, mas isso a gente fala daqui a pouco, né Rita? O Lisandro que veio direto das praias cariocas para São Paulo. Fala Lisandro, boa tarde! Oi, minha querida, um prazer estar aqui estreando na Band com esse time maravilhoso e a gente está aqui para apurar e contar as notícias dos famosos por todo o Brasil. Lisandro, você tem cara de tudo, menos de fofoqueiro. É, realmente, homem normalmente não tem jeito, não tem cara de fofoqueiro, mas... Depois você explica, porque esse papo de que homem não gosta de fofoca não está com nada, não cola, porque o homem fofoca assim, ele só não conta que fofoca, mas que fofoca e gosta de uma fofoca, adora, adora. E do lado de cá tem o time do limão. Vou te explicar como é que é o limão. O limão tem uma coisa meio ácida, meio azeda, mas no fundo, no fundo, difícil encontrar quem não goste, né? Por exemplo, um refrigerante com limão é gostoso, peixe com limão é gostoso, temperar uma salada com limão é gostosa. Então, significa que eles são o tempero do programa, não sei se muito bem humorados ou não. Então, o caso é que um deles, nosso querido... Cadê? Cadê? Cadê o Gomes? Gomes, cadê você, Gomes? O Gomes que não tem tantos seguidores no Twitter, apesar de ser um twitteiro de plantão, o que o Gomes faz? O Gomes é o cara que mais segue as pessoas. Na verdade, ele persegue as celebridades. Você é um apaixonado por celebridades, Gomes? Eu sou apaixonado por celebridades, mas eu quero ser uma, meu amor, porque eu não estou aqui de bobeira. Adoro. Na verdade, ele queria entrar no BBB, gente, mas não deu certo, ele entrou no muito mais. Esse deu muito melhor. Muito mais, meu amor. Mas olha, o limão mesmo, ele é tão limão que ele foi no banheiro. Bem agora, diretor, deixar o menino ir no banheiro nesse minuto, na hora do programa, isso é nervosismo, né? Ah, mas é o mais de... O cara tem dois milhões de seguidores no Twitter, o criador da Catilene, o nome dele é Daniel, resolveu ir no banheiro na hora do programa, ao vivo. Ele tem que ficar um pouquinho mais de ácido, né? Você sabe que estava pouco, ele estava chantoso. Bom, vamos lá. Hoje no programa a gente tem Michel Pelot, pra quem gosta. Tem também Cris Flores contando tudo pra gente sobre uma discussão que ela teve. Na verdade, não foi ela quem teve. Ana Hickman e Cris Flores. Tchau. Tchau.